E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje a gente tá aqui nos Estados Unidos e vocês podem ver que já tá um pouco de noite. Dá pra ver que já escureceu, né mano? Já tá meio escuro no negócio. E eu tava pensando aqui em fazer alguma coisa, sabe por quê, mano? Eu pensei, nessa viagem eu não vou ficar trancado dentro do quarto. Por quê? A última vez que eu vim pra cá, eu fiquei muito dentro do quarto. Eu peguei e comecei a assistir séries e fiquei invernado assistindo séries, não fiz mais nada. Em Londrina também não tá muito diferente. Eu tô achando que a gente precisa começar a postar três vídeos por dia mesmo. Porque, mano, eu gravo meus dois vídeos e daí eu fico de boa. E aí, Mike, você é louco? Você posta dois vídeos por dia e ninguém posta... Então, eu tô pensando aqui seriamente em fazer alguma coisa. Rabicó, você agora é um cara das motos. Eu sou, mano. Eu sou moto aqui. E o Rabicó agora tem moto. Ah, vai. Ele é, a última vez que você veio aqui, eu quebrei a moto e você nem andou. Deu uma voltinha aqui e quebrei. Agora o Rabicó tem moto. E a gente pode dar uma volta com a moto do Rabicó. E a gente também pode levar o Rabicó junto com nós no rolê de moto. Tem aqui outro parceiro nosso aqui. Não sei se vocês lembram dele da última vez. O nosso amigo Buu. Buu Life. O Buu tem uma Z1000 igual a minha. Muda um pouquinho. Na primeira vez que eu andei no Azemil foi na dele. Naquele vídeo aqui nos Estados Unidos. Vocês lembram? E hoje, eu não sei não. Estamos pensando aqui se a gente sai pra dar um rolê de moto. Só que eu tô com um grande problema. Vocês sabem que eu sou meio desastrado. E eu acabei saindo de casa pra viajar meio atrasado. Isso mesmo. Meu voo era seis horas da manhã. Eu acordei quatro e meia. Não arrumei minhas roupas e nem meus equipamentos de filmar. Ou seja, esqueci um monte de coisa lá em Londrina. Você já viu isso? O cara vai viajar seis horas da manhã. Acorda quatro e meia pra arrumar as roupas. E as câmeras que vai levar pra viajar ainda. Isso ainda não é interessante. O interessante é que você chegou a tempo. Não, isso que eu disse. Pelo menos eu consegui chegar ainda, né mano? Meu Deus, tá maluco. Eu saio três horas antes e olha lá. A sorte que o pessoal lá do aeroporto foi bem de boa. E acabou me ajudando. Me colocaram num voo pra São Paulo. E de São Paulo, eu vim parar aqui em Orlando. Mais um pouquinho, eu perdi o voo. Mas como era cinco e meia da manhã e meu voo era seis, eles não podiam pegar e falar que eu não podia entrar no voo, né? Porque eu cheguei com antecedência. Por mais que eu tenha chegado um pouco em cima da hora, eu cheguei com antecedência. Mas enfim, eu tô pensando aqui hoje no que que a gente vai fazer. O que que não vai fazer? Eu não trouxe câmera, não trouxe capacete, não trouxe nada. Eu tenho um capacete reserva aqui. Esse? Isso. Tem o suporte da câmera ali. Olha, tá melhorando. Tem o suporte aqui, ó. Tá melhorando. E tem a minha câmera que tá ali. Ah, melhorou demais. A câmera dele tá aqui, ó. Dá pra gente usar pra filmar. Pelo menos, meu cartão de memória eu trouxe. Então dá pra pegar meu cartão de memória e colocar na câmera do Bu. Só que hoje eu não sei não se vai dar tempo de fazer isso. Por quê? Mano, aconteceu um negócio muito chato. Muito chato mesmo. Chega aí, Rabicoca. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Chega aí, Buca. Eu vou mostrar pra você o que aconteceu também. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí, chega aí. Escada, 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 escada. Meu Deus, tá escuro aqui, hein? Ai, Rabicoca, como que você aguenta subir essas escadas todo dia? Eu aguento não, mano. Malhei perna hoje, hein? Oi, 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 oi. Aí. Fica brincando aí. Quase que eu caio ali. Fica brincando. Eu vi. Olha, olha o outro aí, ó. Cheio de armadilha. Olha isso aqui. Um fio no meio do caminho. Vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês. Sério, mano. Tomara que eles consigam me ajudar. Esse é o meu celular. Ele tá com bateria. Tentem ligar ele. Não é pegadinha não, né? Vou tomar um choque aqui já já. Oxe. Deixa eu ver se consigo restartar ele. Isso, apareceu. Calma aí, ele tremeu, ué. Ele tremeu aqui. Tem que segurar muito? Aperta de cima pra ver se vai. De cima. Ele vibrou? Vibrou. Mas até agora nada. Tô achando que foi xilique da sua mão, hein? Meu iPhone X. X de lixo. X de trash. Mano, o negócio é o seguinte. Deu PT no meu iPhone. Não tá ligando. Não tá funcionando mais. Ele tá com bateria. Eu não tô entendendo mais nada. Eu tava com ele ali no carro. E tocou aquele sinal de alerta, sabe? Feio... Beleza. O celular continuou funcionando. Continuei mexendo nele. Só que quando foi agora há pouco. Eu tava postando um negócio lá no meu Instagram. Que é Mike Moraes. Caso você não me segue. Tá aparecendo aqui na tela. Me segue lá no Instagram. O celular desligou. Simplesmente desligou. E na hora de eu tentar ligar de novo. Não liga mais. Não liga mais. Mano, eu não sei o que eu vou fazer agora. Sério. Tô lascado. Amigão. Oi. Você é o cara que fala inglês. Eu comprei esse celular quando mesmo? Foi em março? Acho que é. Foi em março, né? Que eu vim pra cá, né? Então, acho que tá na garantia, não tá? Lá vai que vai sobrar pra mim. Acho que tá. Quem que fala inglês aqui? Bem. Ah, o John, o Edu. Fala pra caramba. O John tá no Brasil, né? Ah, o Edu. Tá falando inglês pra caramba. O Edu... O Edu amanhã tá estudando. O Bu vai trabalhar amanhã. Amigão, você vai ter que ir comigo na época. Mano, vai ter que dar um jeito. A sorte que deu esse PT no celular aqui em Orlando, né? Porque se a pessoa estivesse no Brasil... Ué, você pode comprar outro e me dá esse aí. Eu acho que... Não. Por que que eu vou comprar outro? Ah, não tá funcionando. Não. Não é bem assim, não. Eu preciso levar esse celular na época. Vou ter que levar ele na época, porque eu comprei em março. Então, ele vai ter uma garantia aí de um ano, mais ou menos. Eu vou levar o Rabicó junto comigo. Rabicó, você vai me ajudar lá. Você vai falar com os caras, filho. Vou, vou. Você é um cara... I speak in English, sabe? Você é um cara, isso. Americano, gringo. Você é quase um gringo já. Doideira. Só que tá um pouco tarde, tá ligado? Tá meio tarde agora e a Apple provavelmente não vai estar aberta. Você sabe até que hora que é aberto lá? Fecha 9 horas da noite, eu acho. 9 horas da noite agora é? Já tá fechado, 9h40. 9h40? Uhum. Nossa, deu ruim, hein? Amanhã a gente vai. Beleza, amanhã a gente vai. Mas pra hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a macerati e vou dar uma volta. Eu vou ver se eu consigo encontrar o rolê por aqui. Meu amigo Buu falou que tem um rolê de moto aqui pancada. É hoje? Hoje é o dia. Chegou no dia 6. Hoje é o dia. Cadê a motoca? Mostra lá pra nós. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver que a galera tem que matar a saudade. Vamos lá. Escada, escada, escada. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, mano. Se liga na nave. Vocês lembram da Zemil? Dos estates? Então, tá aqui, irmão. A própria. Mano, essa motoca aqui deu pra dar um rolê louco aquela vez, hein? Eu acho que hoje. Essa evoluiu, né? O que aconteceu nela? Essa é nova. É nova? Não é aquela? Não, aquela era 2011. Sério? É, essa é 2016. É, tô reparando, meu. Que a frente tá um pouco diferente aqui, né? Aquela frente brava da Zemil. Olha, mano. Que frente louca, né, mano? E o escape tá como aí, ó? Tá como, tá como. Eu meti um G-scape. G-scape? Pesado. Dá uma partida ali, Ibu. Vamos ver, vamos ver o jeito que tá. Que vizinho vai matar a gente. Galera, não sei não, mas acho que eu vou dar um rolê hoje ainda. Eu e Ibu de moto. Hoje ainda. Olha isso. Caramba. Que barulho? Caramba. Ó a cara de brava. Mano do céu. O barulho é ensurdecedor, né, velho? O barulho é muito alto, né, mano? Você é louco, cachorro. Você é louco. Você é louco. Esse escape fica animal, né? Não, esse escapão aqui tá bruto, né? O escapão vem daqui de trás e vai até ali na frente. E você colocou umas pecinhas aqui, né? Que legal, mano. Sim, eu vou adorado. Olha que massa. Acho que vou colocar na minha também, mano. Vai ficar bonito, hein? Tem uma tampinha do óleo. Tem uma tampinha do óleo. Nossa, ficou bonito, hein, mano? Coloquei aqui em cima. Ficou zica, hein? Os parafusinhos da frente também. Não, e detalhe, agora tem duas motos aqui. Olha a moda do rabicó. Você que pintou, né? Foi, foi. Olha o que ele fez com a moda do rabicó, galera. Eu não queria falar não, mas tá linda. É sério. Tá muito bonita, mano. A moda do rabicó era branca, tá ligado? E pintaram ali, ó, de laranja. E os detalhes pretos aqui ainda. Mano, ficou muito zica. Ficou muito zica, tá ligado? Só que o rabicó não deixou a chave aqui pra nós fazer um teste, mano. Ficou malandro, né? Tirou a chave dali, né? Tá com medo de dizer a gente ir embora com a moto dele. Não, sabe por que ele ia pegar a moto dele? Ia dar um pião agora. Vamos embora, a gente toma dele. Vamos lá nós dois. Vamos lá pegar a chave dele. Vamos lá pegar a chave dele. É, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Amanhã cedo eu vou lá na Apple, eu e o rabicó, pra pegar e tentar trocar o meu celular. Porque o celular ainda tá na garantia. Eu comprei o iPhone X em março. E agora nós tá em outubro. Ou seja, não chegou a passar nem oito meses, tá ligado? Se eu não me engano, a garantia do celular é de um ou dois anos. Bom, vou fazer isso. Amanhã eu vou lá com o rabicó e a gente vai tentar trocar o iPhone. Ou então arrumar pelo menos. Eu preciso do meu iPhone. Viajando é complicado, mano. Sem celular ainda, vixi maria, mano. É foda, é difícil. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Vocês comentam aqui abaixo, ó. Se vocês querem que eu e o Bu saia pra causar com as duas motos. A galera comenta aí, mano. Beleza? Deixa seu comentário que eu vou estar de olho. E lembrando aí, ó. Pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho